Eu cheguei aqui no Equador, no meio do mundo e vim direto ver as igrejas que são impressionantes. Quem curte passeio de igreja, quem curte visitar, esquece todas que você já viu pela América Latina, porque aqui é outra história. Música Olá, meu nome é Denny, sou guia de Quinti Travel. O dia de hoje, recorremos várias igrejas, começamos o recorrido pela Basílica do Voto Nacional. Continuamos com as igrejas do Centro Colonial, do Centro Histórico. Citamos a Catedral Metropolitana de Quito, pois nas cúpulas temos uma vista impressionante da Plaza Grande, onde podemos ver todo o conjunto arquitetônico. Ingressamos a Companhia de Jesus, que é uma igreja muito conhecida por o tema do estilo barroco, que é uma das mais impressionantes por sua conservação. Música E fica uma estátua de uma virgem alada, num morro que parece um pão. Fica a 3 mil metros de altitude. Música Descobriu um novo artista equatoriano, que é super famoso aqui, Osvaldo Guaya Janun. E ele deixou toda a sua obra, que ainda restava aqui no Equador, quando morresse, para a população toda daqui poder apreciar. E aí tem com a vista de Quito, e a casa que ele mora, o ateliê, tudo virou um museu. Onde os ecuatorianos almoçam. E aí tem uma morroca de rosa. E eu pedi algo que se parece com a Mocotó. Música 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 Puedes invitarles para que visiten o centro histórico, nombrado o primeiro patrimônio cultural da humanidade. Música Música